Oração das 33 saudações a Nossa Senhora para os casos impossíveis e desesperadores. Reze com fé. Oração das 33 saudações a Maria em casos difíceis e desesperadores. Se possível, rezar durante 33 dias consecutivos, em louvor aos 33 anos de Jesus Cristo na terra e para conseguir uma graça em casos difíceis e de desespero. A minha alma engrandece ao Senhor. Exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. Pôs os olhos na humildade de sua serva. Doravante, toda a terra cantará em seu louvor. Grandes maravilhas operou comigo o Onipotente, cujo nome é Santo, cuja a misericórdia se estende de geração em geração, e todos o temem. Assim ostenta o poder dos seus braços, transforma os desígnios dos soberbos, derruba os poderosos dos seus tronos, exalta os humildes e enche de bens os necessitados, e os ricos deixam de mãos vazias. Deixa Israel, seu povo, exaltar. Lembrando de sua misericórdia, para cumprir a promessa que fez a nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus vos salve, ó Maria, filha de Deus, Pai Todo-Poderoso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus vos salve, ó Maria, Mãe de Deus, Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus vos salve, ó Maria, esposa do Divino Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora começam as saudações da primeira à trigésima terceira, durante trinta e três dias, se possível. Eu vos saúdo, ó Santa Mãe de Deus, vos louvo, vos amo, vos bendigo e vos venero, e creio que vós foste escolhida desde toda a eternidade para ser a Mãe do Filho de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, ó Santa Mãe de Deus, e creio que vós sois toda pura, e que nasceste sem a mancha do pecado original. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, ó Santa Mãe de Deus, e creio que foste virgem antes do parto, durante o parto, e durante toda a vossa vida terrestre. Pois nasceste virgem e morrestes virgem e imaculada para sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, ó Santa Mãe de Deus, e creio que quando o anjo Gabriel vos anunciou que vós foste escolhida para ser a mãe do Filho de Deus, vós disseste, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. e no mesmo instante o Divino Espírito Santo se fez sombra sobre o Verbo e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, ó Santa Mãe de Deus, e creio que vós sois a esposa do Espírito Santo, que se conservou virgem e imaculada para sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, ó Santa Mãe de Deus, e creio na vossa imaculada conceição. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, ó Santa Mãe de Deus, e creio que vós esmagaste a cabeça da serpente infernal, subjugando Satanás, subjugando o demônio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, ó Santa Mãe de Deus, e creio que vós sois o terror dos demônios. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, ó Santa Mãe de Deus, e creio que vós sois mais poderosa que todo o inferno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, ó Santa Mãe de Deus, e creio que vós sois o templo santo do Divino Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, ó Santa Mãe de Deus, e creio que vós sois a luz dos confessores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, ó Santa Mãe de Deus, e creio na sua glória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, ó Santa Mãe de Deus, e creio na sua gloriosa assunção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, ó Santa Mãe de Deus, e creio que vós está no céu, com corpo e alma, junto a Jesus, vosso Filho Divino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, ó Santa Mãe de Deus, e creio que foste coroada no céu, pela Santíssima Trindade, como Rainha do céu e da terra, dos homens, dos santos e dos anjos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, ó Santa Mãe de Deus, e creio que vós sois a Rainha do Universo, e nada lhe resiste ao poder, e pode operar todos os milagres que quiserdes para nos socorrer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, ó Santa Mãe de Deus, e creio que o Senhor vos fez toda poderosa para que estivesse sempre pronta para nos fazer o bem e mostrar a vossa misericórdia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, ó Santa Mãe de Deus, e creio que sois a predileta do Senhor, e vós sois mais querida do que todos os santos e anjos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, ó Santa Mãe de Deus, e creio na bondade e misericórdia maternal do vosso coração imaculado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, ó Santa Mãe de Deus, e creio que vós sois a salvação e a esperança de todos aqueles que em vós esperam e em vós confiam. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, ó Santa Mãe de Deus, e creio que sois a salvação de todos aqueles que vos invocam. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, ó Santa Mãe de Deus, e creio que vós sois o porto seguro da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, ó Santa Mãe de Deus, e creio que vós sois a perseverança dos justos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, ó Santa Mãe de Deus, e creio que vós sois advogada dos pecadores, que não se recusa a defender pessoa alguma, e todas as causas defendidas por vós são causas ganhas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, ó Santa Mãe de Deus, e creio que vós sois o reservatório de todas as graças, e creio que Deus depositou todas as graças em vossas mãos, para vos darem a quem quiserdes, como quiserdes, e quando quiserdes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, ó Santa Mãe de Deus, e creio que o vosso coração maternal é o tesouro de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, ó Santa Mãe de Deus, e creio que vós sois toda poderosa, porque vos alcançais tudo quanto vos pedires ao vosso filho, reconhecendo sua mãe, jamais deixará de atender um pedido vosso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos peço, ó Santa Mãe de Deus, e creio firmemente no vosso poder e na força que tem as vossas orações, junto a Jesus, vosso divino Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, ó Santa Mãe de Deus, e creio no valimento das vossas orações, junto a Jesus, vosso divino Filho, porque Jesus vos ama com amor, e sempre atende a todos os pedidos para honrá-la. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, ó Santa Mãe de Deus, e creio que vós sois a medianeira entre Deus e os homens. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, ó Santa Mãe de Deus, e creio que vós sois a poderosa e medianeira de todas as graças, e creio que não sai nenhuma graça do céu sem ser pela vossa intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, ó Santa Mãe de Deus, e creio que vós sois o remédio que cura todas as doenças. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, ó Santa Mãe de Deus, e creio firmemente no vosso poder e vossa proteção, e porque creio e que eu vos peço e vos suplico, alcançai-me a graça que tanto desejo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados, filhos de Eva. A vós suspiramos, gemene chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos movei. E depois deste esteiro, mostrai-nos, Jesus, bendita é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre, Virgem Maria. Amém. Canal YouTube Lina Luz Oficial. Inscreva-se e aperte o sino de notificações, assim você receberá todos os vídeos gratuitamente no seu celular. E veja também os outros vídeos aqui do canal. Você vai gostar muito. Este canal, ele é abençoado, porque ele faz a diferença na vida das pessoas. Deixe o seu like e o seu pedido de oração. E o mais importante, compartilhe.